Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui, acabei de colocar minha roupa pra lavar e coloquei algumas lá fora e vim começar esse vídeo pra vocês que hoje eu vou fazer empadão de frango pro nosso almoço. Lembrando gente que quem não quiser fazer de frango pode fazer de palmito, de carne desfiada, de queijo, presunto e queijo fica maravilhoso, o recheio que você quiser. Eu vou fazer de frango porque fazia muito tempo que eu tava com vontade de comer e vou fazer pras crianças experimentarem porque o Inácio ainda não comeu, o Igor sei que gosta e o Alejandro também, vamos ver se ele vai comer. Então vamos lá agora que já tá na hora e o empadão ele demora um pouco pra fazer a massa, o recheio, né, até esfriar. Então vamos lá fazer. Convido você pra ver essa super receita, super fácil e uma delícia. Vamos lá pra cozinha fazer seu empadão de frango. Me explico. Aqui na minha bacia eu tenho 250 gramas, um potinho pequeno, né, de margarina ou manteiga, o que vocês quiserem ocupar, tá? Se for margarina, gente, eu sempre ocupo a quali, que eu acho que ela dá sempre a mesma crocância de uma manteiga, tá? Tenho uma colher de sal, o sal é sempre a gosto, orégano a gosto e tenho três xícaras e meia de farinha de trigo. A xícara que eu estou usando aqui, ela equivale a 200 ml, ok, gente? Então agora eu vou misturar com as pontas dos dedos até formar uma massa. Lembrando, se você achar que você passou um pouquinho do trigo ou se você achar que na hora que você amassou com a ponta dos dedos, ela está seca, você vai dar o ponto com água do cozimento do frango, tá? Ela tem que estar fria, tá, gente? Então, seguimos a massa pronta, ela fica quebradiça, tá, ó? Tá vendo? Ela fica uma massa quebradiça. Agora eu vou esticá-la na forma, tá? Eu vou usar essa forma minha aqui, ó. Tá bem feia a minha forma, mas é a menor que eu tenho e eu não quero fazer tão grande. Então eu vou esticar ela aqui, aí eu venho com vocês. Bom, gente, ó. Assim ficou, então, a minha massa, tá, ó? Você corta o excesso, tá, ó? Corta o excesso com a faca. Agora eu vou colocar o meu recheio e depois eu venho com a minha tampa, tá, ó? Então assim ficou. Ótima! Bom, gente, então aqui tá o recheio do frango, tá? E agora eu venho com a tampa. Não tá quente ainda. Eu fiz rapidinho e coloquei aqui. Então agora eu vou colocar o frango. Agora eu abri, né, em cima de um saquinho e do mesmo tamanho da forma. Agora eu vou tirar o saquinho e cortar o excesso. Ó, tá vendo? Aí vocês decorem como vocês quiserem. E aqui eu vou pincelar uma gema de ovo. Listo. Dei uma passadinha de garfo assim pra dar uma... fazer uma graça. Agora é forno, gente. Eu penso que o meu vai ficar uns 40 minutos. Forno pré-aquecido até dourar, tá? Aí eu venho mostrar pra vocês. Gente, que lindo ficou o meu empadão. Acabei de tirar do forno. Vou esperar esfriar um pouquinho, né? Porque eu tô achando... Tô achando, não. Eu tô quase segura que se eu for cortar agora, eu vou arrebentar ele inteiro. Então eu vou esperar esfriar um pouco que seja pra não começar a cortar. E assim ficou, gente. Olha esse recheio. Para tudo. Eu vou tirar uma foto. Olha como ficou. E aqui eu fico, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Façam. É muito gostosa. Aqui em casa todo mundo gostou. E eu espero você para o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.